Para nós iniciarmos o NavMesh, um código de NavMesh que nós criaremos para o esqueleto, nós primeiro vamos em Windows, clique em AI, Navigation, ok, aqui está a Navigation, ative essa opção, pois NavMesh fará um componente de navegação para o nosso esqueleto, ou seja, no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como que nós vamos colocar áreas andáveis, áreas em que o esqueleto poderá andar, onde há objetos sólidos, ele não poderá andar. Para isso nós faremos um tal de Baking, ou Baking, Cozinhamento, que é processando praticamente toda a área em que nosso esqueleto poderá andar. Mas primeiro então vai em Window, AI, Navigation, deixe o Navigation no lado direito, deixe-o organizado. Caso ele abra em janela flutuante, clique em Arraste e o jogue para cá. Aguardo vocês no próximo vídeo. Agora que nós faremos a NavMesh, antes disso, vamos duplicar, pressionando Ctrl D, nessas nossas moedas, vamos criar mais moedas. Pode organizá-las da maneira que você achar melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar, clicar no nosso zumbi, vamos pressionar R, vamos aumentar um pouco o seu tamanho, caso de vocês já estejam no tamanho adequado. Pode deixá-lo do jeito que ele estava, se ele estiver mais ou menos nesse tamanho aqui. E o nosso esqueleto, vamos aumentar um pouco o seu tamanho também. Coloque quantas moedas você quiser. No próximo vídeo iniciaremos tópicos referentes a NavMesh.